A produção hoje foi desse produto aqui, tamanho de 15 gramas, ele é mais fininho assim. Pra ele ser mais fininho, ele derrete mais rápido na boca, então pra acompanhar um café, ele é perfeito. Vem nessa caixinha com 30 unidades e ele pode ser 85% cacau, 70% cacau e o daish 54% cacau sem açúcar. Todos eles são sem glúten, sem leite, sem soja, vem nessa caixinha e por dentro ele é embaladinho desse jeito. Esses aqui foram feitos ontem e esse daqui foi feito hoje e vai ser embalado amanhã. Você pode montar uma caixa com 10 de cada sabor, uma caixa mix com 10 de cada sabor desse, ou a caixa inteira com 30 unidades do mesmo chocolate. Esse produto já está disponível no nosso site, vou colocar o link aqui embaixo que vocês possam encontrar facilmente.